Olá você, tudo bem? Começamos os nossos trabalhos levando informação até vocês através do Economia e Agronegócios. Nosso primeiro assunto é aniversário de uma loja aqui em Medianeira que é a Medifer, Casa dos Parafusos. E estivemos lá falando com o Jôce Machado que explanou um pouquinho da trajetória da sua empresa. E assim agradecendo o carinho da sua audiência, depois de mais uma receita deliciosa do nosso chefe de cozinha que é o Cristiano, nós encerramos o nosso trabalho. Agradeço o seu carinho, a sua preferência e prometo que nós voltamos em breve com mais um programa Economia e Agronegócios. Economia e Agronegócios, apoio, Geopro Topografia, Center Frio Refrigeração e Ar Condicionado, SWR Engenharia, Gráfica JS, Inviolável, Capc Seguro Rural, Lactomil, GDS Equipamentos de Proteção e Oral Med. Música 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 Música